A missão SOS Vida Nova, que atende pessoas portadoras da doença do alcoolismo e dependentes de drogas químicas, recebeu na manhã desta quarta-feira R$ 13.742,00 em dinheiro, valor arrecadado durante live beneficente organizada por um grupo de amigos com a coordenação do Rotary Vila Nova. A gente conseguiu cumprir a nossa meta e, surpreendentemente, arrecadamos um valor considerável para o trabalho que a gente fez. A gente está muito feliz e agradecido a todos que participaram. A ideia nossa é hoje levar o nosso agradecimento de coração a todos que doaram pela causa. A gente está realizado realmente. Para a missão SOS Vida Nova, as doações chegam sempre em hora oportuna para a continuidade do trabalho construído a partir da Fraternidade Franciscana de Pato Branco. Só temos a agradecer a eles, a todas as pessoas que colaboraram para que essa live acontecesse e para que realmente as pessoas que estão sendo atendidas por nós possam ter melhor ainda a sua mudança de vida, né? Então, o nosso objetivo lá da missão SOS Vida é acolher e salvar vidas. E um ato como esse nos motiva mais ainda a cuidar daqueles que Deus nos confiou, né? Para que essas pessoas saiam recuperadas, restauradas e possam voltar para a sociedade aí como qualquer cidadão.